gente, vamos falar primeiro do departamento médico ontem a gente esteve lá no CT e confesso a vocês que do início eu já tinha visto o Fábio Matheus conversando com vários jogadores perto de onde a gente fica esperando jornalista pra que meu querido Marcel Júnior e meu querido Marcelo Bandeira nos peguem nos seus carros, que eu chamo de Uber que as vezes não é confort, não vem com ar-condicionado e eu já fico arretado tem que gelar o ar-condicionado pra mim buscar entendeu? Brincadeira à parte o cara vai de carro pra andar de 500 metros e fica reclamando do Uber, eu chamo de Uber mesmo e eu só exijo Uber Comfort Uber Comfort, viu Marcelo viu Marcelo, então não adianta esquentou o carro, não, espera esfriar o ar-condicionado quando estiver geladinho 20 graus ou 18 vai lá e busca quem tem que buscar mas vamos lá, brincadeira à parte valeu tem que tirar onda tem que tirar onda se vocês souberem as grecas que rolam na sala de imprensa é porque não dá pra botar no ar mas é massa ontem foi massa a sala de imprensa mas vamos falar, Alessandro que interessa eu vou acabar falando merda aqui dizendo as brincadeiras ontem o Fábio Matheus estava lá conversando e claro como o cara estava no DM até então não sabia que ele tinha saído do DM o Fábio Matheus caminhando normalmente e tal e eu só olhando pro negão pá, pá, pá desporra não se bora, né mas vai que em seguida quando eu estou no meu Uber lá de Maciel eu olho e está o Lucas Lima passando dentro do campo de um dos CTs indo lá pra fazer o tratamento provavelmente que ele foi lá pro centro pro centro mesmo lá onde fica toda a estrutura andando meio que você via que ia andar meio diferente não era um andar normal não mas estava andando de uma forma rápida vê, a gente fica raciocinando e vendo tudo pra coletar o melhor possível a informação quando foi pro treino Fábio Matheus já apareceu falando lá e aí a galera não sei o que e foi lá pro treinamento pro campo automaticamente a informação já estava dada ali visualmente a gente pergunta pra confirmar pros médicos aquela coisa toda liberadíssimo Fábio Matheus liberadíssimo o que eu queria que vocês tivessem atenção e não achassem que eles estão liberados liberados não liberados que eles estão aptos pronto a palavra é essa pro jogo do próximo sábado as informações que eu vou dar aqui são boas aliás são excelentes principalmente a gente vendo como o esporte jogou sentindo as a falta de certos jogadores dos que não foram e também vendo como foi a vitória contra o Amazonas que por um lado foi bom claro venceu o primeiro jogo não importa mas a gente tem que fazer o extrato dessa partida como foi o extrato não jogou na altura que a gente esperava então sentiu a falta deles de uma escala pra quem me conhece aqui que eu sempre falo de 0 a 10 onde 5 é a média que média é essa Alessandro? uma média que aspas o cara pode de repente ir pro banco de reservas está apto apto não está liberado pra ir pro banco de reservas ou está caminhando melhor dizendo caminhando eu quero que tome bem atenção gente porque as informações que eu recebi não podem ser atrapalhadas né numa questão assim ah a nota é tanta Alessandro está liberado pode sair do DM mas necessariamente a questão do tempo pra treinar condicionalmente fisicamente melhor dizendo na transição que a transição não é pra você se condicionar novamente físico não é devagar pra ver qual é fazer os testes também aquela situação toda pra voltar pro grupo então essa linha é muito tênue eu não estou nem vou dizer aqui que A, B, C e D vão pro jogo ou estão liberados pro jogo veja em outras situações eu até cheguei a ousar em segundo informações que eu tinha de dizer isso opa vai pelo menos pro banco mas necessariamente tem casos e casos a gente tá falando de corpo humano Thierry foi pro campo de treinamento ontem mas ele não estava numa transição isso dito pelo departamento médico da qual eu conversei lá com os médicos quando eu tava me retirando do campo de treinamento Thierry fez uma mini uma mini transição o que é uma mini transição Alessandro? cara, não deu tempo de perguntar o que é uma mini transição pro cara pro médico dizer o que é que vai ser feito uma mini transição porque eu tava falando com o médico ele foi liberado pra uma mini transição automaticamente ele poderia até me dizer mas eu imagino que é um cara que tá com muita observação nele pra não magoar machucar enfim então vai ser uma coisa pequena mini né brincadeira a parte aqui pra que veja qual é o andar dele pra que se for o caso hoje ele fazer ou uma transição ou ser liberado acredito que ser liberado é pra uma pro grupo não vai é transição hoje eu acredito se e somente se ele for nesse sentido o que aconteceu ontem foi isso de informação diferenciada foi isso aí que a gente colocou pra vocês nas nossas por isso que eu digo sigam as nossas redes sociais as minhas Alessandro né M de Marrocos de casa e aí eu pratico esporte ambas necessitam do apoio de vocês né ninguém é melhor do que ninguém nem eu nem eu pratico esporte os dois precisam nesse caso aí vai lá porque a gente dá a notícia nesse sentido é Thierry eu diria pra vocês pelo que eu ouvi pelo que eu ouvi de algumas fontes o Thierry tá de uma escala de 0 a 10 onde 5 é uma média onde está não digo apto nesse caso mas ele está bem dizer caminhando né liberado para ir para a transição para caminhar e dali ver o teste eu diria pra vocês que pra partir da sexta-feira nesse caminhar tá 6 no máximo 7 6 no máximo 7 tá 0 a 10 onde a média é 5 6 quase 7 excelente notícia precisamos do Thierry Lucas Lima que eu falei inicialmente Lucas na mesma ordem do Thierry não tô dizendo que acima da média de novo vou chamar a atenção vou ser chato repetitivo acima da média seja liberado para jogo mas Lucas Lima de ontem para hoje ele tá numa média de 7 quase 8 7 quase 8 0 a 10 beleza mas a mesma preocupação porque tem a transição e numa transição Deus o livre deixa eu bater aqui pronto bater aqui no ferro que eu acho que é melhor do que madeira não madeira também porque pode alguma coisa acontecer numa transição abre o cara se sente bem mas na hora H abre um negócio ali a coluna que no caso do Lucas Lima é lombalgia diga essa passagem que porra é isso que tá dando lombalgia em todo mundo na Ilha do Retiro lá no CT é modo de dormir é o colchão que bexiga é isso enfim é de se estudar né e saber que danado é isso é Alain Ruiz Alain Ruiz eu diria pra vocês que Alain Ruiz não tá nessa média ainda de 0 a 10 ele não alcançou 5 falando sem a responsabilidade de estar com a conotação da verdade porque tem a transição e a gente vai aguardar as informações de uma outra semana hoje eu diria que o Alain não está apto né porque eu tô dizendo aqui pra vocês essa questão o Lucas deve não é certeza não tô cravando e também o Thierry deve também não tô cravando aí vem várias situações além da transição pra ver se não vai sentir se Deus quiser não vão sentir vão reforçar o time na próxima sexta importantíssimos importantíssimos no nosso no nosso projeto no nosso planejamento de subir pra partida inclusive contra um Vila Nova e e também é além da transição é como é que eles estão para a partida mesmo sendo dois titulares como é que é que aí eu não vou responder pelos outros posso até achar né pra mim são titulares pro técnico também mas será que pra essa partida vai ter uma loucura uma doideira lá do Mago não sei qual era que eu tô brincando aqui eles estando aptos né pra partida é claro que eu acredito que o técnico vai fazer isso aí ou vai que a transição não foi tão bem mas libera bora ver vai pro banco pra jogar só 40 minutos ou só 30 não sei aí são são situações portanto Thierry 0 a 10 6 no máximo 7 o Lucas Lima de 0 a 10 7 quase 8 e o Alan Ruiz hoje hoje ainda não está condicionado dentro do departamento médico pra que possa ir pra transição tá é a resposta então foi essa as respostas que eu recebi foram estas a respeito de até agora 11 horas e 35 minutos o que vai ocorrer a tarde e noite aí só a Deus pertence a tarde e noite a tarde e noite Obrigado.